Você que ama nosso canal, hoje trago a solução definitiva para você aprender inglês, algo que até hoje você não conhecia, a culpa não é sua, se você já tentou de tudo, e ainda não consegue ter segurança para falar em inglês. Se você quer de uma vez por todas, aprender inglês e dominar esse idioma, então essa é a única forma de fazer isso, um segredo que nenhuma escola de inglês quer que você saiba, é tão simples, que tenho a certeza que passou despercebido por você, mas agora vou te revelar, e já posso te afirmar que isso poderá mudar todo o conceito de aprendizagem que você teve até os dias de hoje. Chega de perder tempo, de curso em curso, de conteúdo em conteúdo, você pode estar perdendo muito tempo de sua vida, e pior sem evoluir, é só isso que você precisa, e nada mais, aprender uma técnica exclusiva, diretamente com uma gringa que te revelará todo o processo. Basta clicar no link na descrição desse vídeo, e descobrir como ter domínio nessa técnica infalível, e melhor, aprender com quem domina e é nativo nesse idioma. É agora ou nunca, a culpa de você não dominar o inglês agora será toda sua, se não conhecer esse segredo, clique no link abaixo e aprenda a falar inglês definitivamente.